Bom, pessoal, quando me chamaram para fazer essa palestra, eu tenho uma experiência um pouco maior só, me apresentando, sou Neto Marim, trabalho no Google, sou Developer Advocate lá, alguns chamam de evangelista em outras empresas, a gente usa esse nome Developer Advocate lá. Meu G Plus é esse e o Twitter, para quem também quiser dar uma olhada lá, é um disclaimer que eu costumo fazer, o Twitter é meio pessoal também, então eu tuito coisas nada a ver, às vezes eu tuito sobre cerveja, futebol, então fica só o aviso. Bom, eu sempre mexi com desenvolvimento móvel, comecei a mexer para o áudio 2005, com Java ME, Palme, essas coisas aí, e aí sofria muito com a falta de API, na verdade, então na verdade não tinha API porra nenhuma, tinha lá um JCP, um PHP, alguma coisa, um CGI, o cara cuspia um linguição lá com um separador, um separador X, aí tinha que sair fazendo o parcer daquilo. Quando ofereciam isso, muitas vezes eu tinha que, era obrigado a, trabalhei em projetos, que era obrigado a pegar o JCP, que era um joguinho, por exemplo, que era o JCP que eles viram na página mesmo, fazer um parcer dinâmico, gerava uma API dinâmica daquele negócio para poder usar. Então, acabei acumulando um pouco de experiência na parte de API, mais para a de mobile, com algumas coisas, né? Hoje em dia os Android, os iPhone, todos os telefones têm bastante memória, a internet hoje é bem melhor do que já foi no passado, então até é um pouco mais fácil de mexer, né? E por isso que eu trouxe esse tema de um pouco dos desafios, armadilhas, e algumas dicas para dispositivos móveis. Só um pouquinho do Jabá, quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho aqui no Brasil, tem a nossa Plus Page, os ouvidores Google, o nosso Twitter oficial, e o canal lá, a gente tem uns vídeos também, se tem que ter vontade para acessar e ver os nossos vídeos também. Bom, a primeira coisa que, quando começou esse movimento de mobile, foi do mobile first, né? Todo mundo falava assim, não, pô, vamos fazer mobile first, tudo agora a página tem que pensar em mobile, né? Então tem que pegar o dispositivo, todo mundo vai usar a internet o tempo inteiro, tem várias pesquisas aí que mostram que internet, hoje, inclusive, o acesso em dispositivos móveis é maior do que o acesso de desktop, já foi passado, várias pesquisas bem legais disso, mas aí, quando eu falo de fragmentação, eu falo não só de fragmentação de telefone, não, fragmentação em geral do acesso móvel, né? Você acessa via celular, via tablet, você tinha aqueles netbook antigamente, também poderia ser, que já era uma coisa mais fácil de acessar, então você tem Chrome, Firefox, você tem o Internet Explorer também funcionava, você tinha um monte de coisa lá, e o cara que fazia mobile first só pensando em site, não vamos nem falar de aplicativo, ele tinha uma fragmentação ainda até pior do que talvez o que fazia uma aplicação, né? A gente começou a desenvolver o aplicativo, tudo, e aí, principalmente, agora todo mundo está falando sobre isso agora, né? Internet das coisas, então eu acho que aí, obviamente, ficou mais fácil a gente pensar em API, né? Então, muito mais óbvio, por isso que agora acho que ficou muito mais na moda falar de API, tem um monte de livros sem conta de handbook design, design de API é legal, e tudo, é um evento como esse, por exemplo, é bem interessante, mas aí o que acontece muitas vezes, né? Tem muita armadilha, né? Você vai montar uma, simplesmente pega uma API, muita gente faz isso, né? Vou montar uma API, meu serviço agora vai ser baseado em API, e aí o cara sai montando API antes de parar, fazer um planejamento, entender quem que vai acessar, que tipo de dispositivo que vai acessar e tudo mais. Então, um dos problemas que a gente encontra na parte de mobilidade é, na questão de telefone celular, é a questão do dilema do cookie grande e do cookie pequeno, né? Qual que o pessoal prefere? Pegar um grande biscoito ou vários biscoitos pequenos, né? E aí, por muito tempo, muita gente ficava preocupada em fazer, ah, faz o download de uma vez para o cara, o cara baixa um monte de dados de uma vez só, e ele vai poder baixar isso e pronto, ou não, pô, o cara está no telefone celular, a internet do cara é ruim, eu vou fazer um monte de chamadinhas pequenas para o cara, para ele ficar chamando isso e facilitar a minha vida, né? E muita gente acabou fazendo o quê? Esse aqui é um código, eu peguei, tem até o GIST, depois eu vou passar com o link, mas esse aqui é um exemplo de uma API de livros, né? Então, o cara primeiro faz, ele lista os autores, aí depois ele vem listar os livros por autores, por exemplo. Então, se você imagina o resultado de uma busca, onde o cara vai clicar para expandir os livros de um autor, por exemplo, só para ele pegar os livros desses dois autores, ele fez três chamadas na sequência de API. Você diz assim, ah, pô, mas o que tem a ver? Hoje a internet está tão sossegada, tem um monte de coisa para fazer aí, por que eu vou ficar me preocupando com isso? Na verdade, uma abordagem em termos de mobilidade correta, seria a gente abordar pelo lado do Big Cookie, né? Da transmissão maior de dados. Por quê? Por exemplo, eu poderia fazer, tem até uma técnica, né? Entre APIs, o pessoal fala muito, que é a parte de expandir. Você já solicita, quando você faz o pedido para aquela API, de que você quer expandido por algum tema, por algum resource. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, deu o exemplo que eu queria mostrar, ele expandiu já o autor pelos livros do autor. Então, dessa forma, quando eu faço uma busca ali, eu já tenho de uma forma direta, se eu for pegar os autores, eu não preciso mais os livros, eu não preciso de novo entrar naquela API, fazer uma nova chamada e buscar isso. Por que isso faz diferença para o mobile? O que isso tem a ver com mobilidade? Isso aqui, por exemplo, é o gráfico de consumo de bateria, da potência do rádio no telefone celular, de acordo com os tráfegos de rede, tráfego de rede. Por que acontece isso? Quando o telefone está parado, em cima da mesa, alguma coisa assim, ou está simplesmente, está usando ele, e quando ele não faz uma conexão de rede, a potência do rádio dele, do telefone celular, ela é mais baixa. Então, ele não está usando muito potência do rádio. Então, ele consome menos bateria. Se você pega aqui e faz uma chamada, ele tem que ativar o rádio a 100%, para poder usar 3G ou o que for, e aí fazer uma chamada. Então, se eu tenho várias chamadas ao longo do tempo, eu vou ter que ficar acionando esse meu rádio no meu celular muito mais tempo. Tanto que o próprio Android tem um negócio chamado Sync Adapter, por exemplo, dentro do código, no framework do Android, que permite você agendar Syncs sem ter que ficar fazendo isso manualmente. E, por exemplo, esse é um gráfico de uma chamada desfragmentada. Então, olha só, eu peguei aqui, acumulei e fiz as chamadas em certos períodos. Olha como que eu consumo muito mais, eu fico com o rádio muito menos ocupado e consumo menos bateria do meu usuário. E, hoje em dia, se eu consumir muita bateria do usuário, o que vai acontecer? O cara vai acabar desinstalando. Ele vacilou um pouco, ele vai desinstalar o seu aplicativo. Se ele for lá no top, se o aplicativo consumir memória, atrapalhar ele, ele acaba removendo. Eu estou falando rápido, para ver se eu consigo ficar dentro de um tempo de 7 minutos. Então, levantem a mão, a gente vai conversando. Outra coisa que acontece muito com aplicativos mobile, é óbvio, o cara vai lá, tem evolução do seu aplicativo, com esse negócio agora de startup, os MVP, o cara faz uma versãozinha, solta uma outra. API também acaba acontecendo isso. O cara vai sair, soltar um produto logo, ele faz uma API inicial ali e acaba tendo que preocupar com o quê? Em geral, o que pode acontecer? Uma frustração para o usuário por causa do versionamento. Por que isso acaba acontecendo? Eu separei alguns desafios quando você fala de versionamento em APIs que envolvem aplicativos móveis. Primeira coisa, baixa conectividade do usuário. O usuário, ele não está o tempo inteiro conectado, ele não tem plano de dados, não tem Wi-Fi disponível, dispositivo de centralização, tem cara que está rodando aquele Samsung Galaxy Y dessa tela, desse tamanzinho de 5 anos atrás, então ele não vai atualizar. O aplicativo, se você for um aplicativo muito, que depende do Android mais novo, do iPhone, do iOS mais novo, você não vai atualizar o aplicativo. Limitação de plano de dados, apesar de os planos serem limitados, eles são limitados, então você acaba baixando um pouco ali. E desconhecimento. A gente está trabalhando com um público mais novo hoje em dia na parte de mobilidade, que ele não sabe que ele tem que entrar e atualizar um aplicativo às vezes. A gente está falando hoje em dia de pessoas cada vez mais leigas utilizando aplicativos móveis. Então, você fazer uma atualização crítica no versionamento do seu aplicativo, você pode causar uma grande frustração parada de aplicativo e tal. O que a gente fala, na verdade, é o seguinte, versão incremental apenas quando extremamente necessário, ou seja, você vai mudar a versão mesmo, a versão para a versão 2, só se for realmente um redesign do seu API, uma nova versão completa mesmo. E se possível sempre, estou acabando já, agregar as informações ao invés de remover. Então, por exemplo, você tem lá, o exemplo mais básico, eu mandava o nome completo direto antes, name. Agora eu mando first name e last name. Cara, beleza, então continuou mandando o name, ao invés de tirar o name e colocar só first last. Porque o cara que está com o API lá para trás que só recebia name, de alguma forma ele vai continuar funcionando. Então, você não vai acabar fazendo o cara capotar, porque você vê um, você vê um atributo a mais, você não vai fazer o cara capotar, são coisas assim. E claro, implemente em forma de se comunicar com o usuário, de tentar forçar essa atualização para o cara, olha, tem que atualizar, mas isso é uma coisa já, um workaround no aplicativo. E uma das últimas, última trap que pode acontecer é o seguinte, autenticação. Por que acontece isso? O Google Play não tem API para você ficar explorando o aplicativo, mas os caras fizeram, por exemplo, um bot que entraram no Google Play e ficou baixando o código de vários apps para analisar alguns apps. Isso é um estudo de uma universidade dos Estados Unidos. E eles descobriram que mais de 75% dos apps colocavam as chaves, as API Keys, as API Secrets dentro do código do aplicativo. Vários. Vários. aplicativos, às vezes, de empresas conhecidas, o cara colocava a PayKey, a PaySecret, tudo lá dentro. E aí, vários casos de pessoas que fazem compras indevidas, por exemplo, eram usando esses dados que eles obtinham nos aplicativos. Então, tem que lembrar que você, primeira coisa, isso dá uma trap mais, uma dica para o desenvolvedor mesmo. Tem várias boas partes que você fazer isso, não vou nem entrar em detalhes, mas você pode baixar esse servidor depois, você pode armazenar esse criptografado no próprio aparelho, mas nunca, de forma alguma, colocar isso, hard code, no aplicativo, eu imploro. Bom, só para falar, um tempo atrás eu abri uma comunidade no Google+, eu trabalho basicamente com Android no Google, mas é uma coisa que eu faço muito por conta própria, eu fúcio um monte de API, desde a internet das coisas até APIs em geral mesmo, de sites novos, serviços que saem, eu montei uma comunidade, ela está meio fraca, a gente tem tentado fazer um meetup, aqui em São Paulo sobre API, tentei chamar algumas vezes lá, teve um dia que apareceu uma pessoa só lá no Google mesmo, então, quem tiver interesse, procura por API First lá no Google+, ah, Google+, sim, Google+, procurem lá, tem a comunidade lá, entrem lá, vamos tentar, quem tiver afim de agitar um meetup aqui em São Paulo, a gente tem o espaço do Google para utilizar, vocês estão convidados a participar, inclusive postar coisas lá. Beleza? Eu escutorei bem o tema, mas é isso aí, muito obrigado pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.